O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu atendeu uma ocorrência de um incêndio na manhã de hoje no córrego Alacrino, área rural de Simonésia. Dois cômodos da casa foram destruídos. Uma pequena confecção de roupas funcionava no local e todos os equipamentos, os materiais, entre eles tecidos, elástico, botões, incluindo móveis, incendiaram, mas felizmente, felizmente, não havia ninguém. Todo mundo conseguiu sair. A destruição causada pelo incêndio afetou o telhado, as paredes, a fiação elétrica e a tubulação hidráulica da residência. A Defesa Civil de Simonésia avaliou os danos e vai emitir um laudo com as medidas necessárias para a segurança da família e a estrutura dos ambientes.